A menina é bonita, quer sair com o cara, o cara é famoso, ele é rico pra cacete. E ele chega e fala assim, eu não quero ter que pagar a janta pra você. Eu só vou pagar se você sorrir pra mim. Então fica numa condicionante. E aquele costume, que é o provimento do homem. O homem tá chamando a mulher, cortejando a mulher pra sair com ele. O homem tá tirando a mulher da rotina dela pra ela dar um pouco de atenção pra ele. Faz sentido? Faz, mas eu vejo também de outro jeito, mas continua, vamos lá. Depois eu falo que eu... A mulher tem a rotina dela. Quando a mulher tá saudável, eu chamo de rotina sagrada e rotina de autocuidado. Eu vi lá, boa. Esses dois pilares são pilares da feminilidade. Quando a mulher pratica a rotina sagrada e a rotina de autocuidado, ela fica feliz. Ela não precisa de homem. Com ela. Ela fica feliz. Ela fica feliz. Quando ela fica feliz, ela atrai atenção masculina. Porque os homens acham atraente, magnético, carismático, mulher feliz. Concorda. A mulher feliz, ela fica até mais bonita. Aí o que acontece quando ela tá feliz, porque ela tá praticando a rotina sagrada e a rotina de autocuidado, é que ela atrai um monte de atenção masculina. Aí qual que é o erro que a maioria das mulheres fazem? Quando aparece um cara que encaixa no perfil de príncipe dela, que é aquele cara que ela sempre imaginou. Mas quesito beleza você tá falando, é isso ou não? Às vezes beleza, às vezes comportamento. É o príncipe da cabeça dela. Saquei. Não é só beleza, é comportamento, pode ser profissão, pode ser status social. É um príncipe que ela imaginou. Na hora que aparece o cara que bate o perfil do príncipe imaginado, ela para de praticar a rotina sagrada de autocuidado. E ela idolatra o cara. Esse é um erro fatal. Fatal. Na hora que ela idolatra o cara, o cara vai conquistar ela, porque ele é o príncipe encantado. Resgatou ela da torre lá da Rapunzel. Ela se sente a donzela mais feliz do mundo, porque encontrou o príncipe dela. As semanas vão passando e ela tá ultra disponível pro príncipe. Porque ela encontrou o príncipe dela, cara. O que que acontece com o homem? Aí agora você vai concordar comigo. A cada dia que passa que ela tá disponível, 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 disponível. O cara vai bodeando, 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 bodeando. Vai perdendo interesse. Então quanto mais disponível a mulher se torna no relacionamento, mais ela afasta o homem. Porque aí chega num determinado momento onde ele fala assim. Tô me sentindo sufocado, não aguento mais. Cê é louca. Padrão. É o padrão. Mas isso só aconteceu porque ela tirou a prioridade de Deus e dela. E colocou ele como prioridade número um. Isso tá totalmente errado. Nem no marido. Nem pro marido ele tem que ser prioridade um. A prioridade da mulher tem que sempre ser Deus, ela, marido. E a maioria das mulheres não faz isso. Marido. Descindeio. Relacionamento, na verdade. Porque, na verdade, não é nem o marido. Ela tá se relacionando com o homem da cabeça dela. Às vezes nem existe. Ela só criou... Esse cara não existe. Eu chamo ilusão da princesa. Ela imagina um cara e ela se apaixona pelo cara que ela imaginou. Só que esse cara não existe. Aí o que ela fica tentando fazer? Que ele vire esse cara, né? Exato, cara. Aí ela fica controlando. Aí ela fica criticando. Aí ela quer mudar os hábitos do cara. Aí o cara fala... Porra! O que você tá fazendo? Cadê aquela mulher que eu conheci no primeiro dia? Você tá com uma... Pulando no meu pescoço? Aí só falta ela falar... É porque você. Eu achei que você era um príncipe, mas você é um... Entendeu? Só que o erro... O erro... Está... Porque ela está iludida. A ilusão é porque ela gosta de gostar de alguém. Boa! Ela não gosta do cara. Ela gosta de gostar de alguém. Então quando entra um homem na vida dela... Ela gosta de como ela se sente. Não é do cara que ela gosta. Cara... Do cara... E o problema disso é que os homens... Eles são movidos à admiração. Então quando você se relaciona com uma mulher... Que tá presa na ilusão da princesa... E ela gosta de gostar de alguém... E ela te critica... Você nunca se sente admirada. Você vai perdendo totalmente aquela... O mínimo que você tinha de admiração por ela... Que você gostava dela... Vai perdendo, né? Você perde. Porque você não recebe. Porque ela se relaciona com o homem imaginado. Não com o homem real. E aí o que acontece... É que ela fatalmente termina o relacionamento com esse cara. Porque esse cara não vai aguentar ficar com ela. Ele quer se relacionar com uma mulher que tá presente. E ela entra num ciclo... Vicioso de início e término. Início e término. Início e término. Não, eu já conheci mulher assim. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí